Em duas cidades do Vale do Rio Doce, mais de 30 policiais entraram em ação contra um grupo investigado por pertencer a uma organização criminosa interestadual responsável por dominar o comércio de entorpecentes na região de Serra Azul de Minas. É o que diz a investigação da polícia. Por meio da Operação Artemis II, três mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão expedidos pela justiça foram então cumpridos. Outros crimes também são objetos da apuração em curso. Lavagem de dinheiro é um dos crimes investigados, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Inclusive, a delegada, a Nala Lelis, ela participou das investigações. Ela está conduzindo tudo aí e vai contar um pouquinho pra gente sobre essa operação. Põe ela pra falar aí, DS. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Serro e da Delegacia Regional de Diamantina, cumpriu na data de hoje três mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Serro e Serra Azul de Minas. A Operação Artemis II deriva de uma investigação para apurar a atuação de organização criminosa de tráfico interestadual de entorpecentes. Mais de 30 policiais foram empenhados nas diligências e as investigações seguirão a fim de apurar novos envolvidos. Obrigado. Obrigado. E aí E aí O que é isso?